Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se vocês querem mais vídeos como esse, deixa o seu like, não esquece de deixar o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal e marca o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, fechou? E segue na mesa de sociais, tá tudo aqui na tela e na descrição. Então se você já comentou, ou se você já deixou o seu like, comenta a hashtag like, se vocês querem salve, coloca a hashtag salve, e se vocês gostam aí dos jovens titãs, coloca a hashtag jovens titãs, fechou? O canal do Ciborgue que tá me ajudando nesse vídeo vai até aí na descrição, que é o Bray, oi Bray. Oi. Então passa lá no canal dele, galera, se inscreve lá também, que é muito importante, e não esquece de se inscrever aqui e deixar o like nesse vídeo, comenta bastante, comenta temas se vocês querem nos próximos vídeos de ciclo. Lembrando que saiu outro vídeo aqui no canal, hoje já, de como viver dentro da Pabllo Vittar, então se você não viu, tá aí no canal também, confere lá, tá muito da hora, fechou? Então fiquem aí com o vídeo, mano, deixa seu like, comenta se vocês querem como responda vocês e tal, zé nóis, vamos lá pro vídeo. Caraca, nossa, o que eu não vi parar no Django? Meu Deus do céu, nossa, isso aqui é cheio de mato, eu odeio o Django, e ainda agora eu tenho uma montanha pra não poder subir. Minha vida é complicada mesmo, fazer o que, né? Sempre é complicado assim, é, sempre é, sempre é, e eu, nossa, ainda bem que eu não tô mais perto daquele Pabllo Vittar gigante, que eu não viver dentro do Pabllo Vittar, é meio louco viver lá dentro. Se o pessoal que tá assistindo esse vídeo não viu ainda como é viver dentro do Pabllo Vittar, vem aí no canal, tá, da Pabllo Vittar, tá aí, tá muito da hora, tá, vocês vão ver que a aventura eu enfrentei lá. Ai, ai, mas agora deixa eu pular aqui, ai, tem água, ai, quase que eu caio fora, meu Deus, se eu cair fora dessa água eu quebrava minha perna. Ai, ai, meu Deus do céu, vamos chegar aqui, lá, 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 nossa, cada montanha chata que tem aqui, né? Aqui, deixa eu quebrar isso tudo, eu vou quebrar minha perna, eu posso voar, né? Eu poderia voar aqui, ó, uuuh, eu sou o Game Modes desse server, eu sou o rei desse servidor. Ai, ai, beleza, vamos caminhar um pouquinho. Nossa, tá, tá tenso, eu tenho um dia, eu ainda vou comprar um carro, um carro, é um carrão pra mim. Imagina, eu andando de carro, meu Deus do céu, ia ser da hora, mas eu não necessito andar de carro, né? Porque eu posso voar, eu posso voar, eu posso voar, mas eu não posso voar tanto tempo que nem vai que o dono do servidor chega. Ai, eu, 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 eu sou o Banides. O que que é aquilo ali? Tem uma, uma torre ali, né? Deixa eu ver. Pera aí, por que que tem uma torre no lugar? Nada a ver, uma torre não, não tem, né? Uma torre com um tem. Isso me lembra algum desenho. É, me lembra, me lembra Jovens Titãs isso aqui. Não é aquele bagulho de ciclo de vida dos Jovens Titãs, não, né? Ah, não, muito mais esse bagulho de ciclo de vida, de como viver. Ah, minha vida tá tensa. Nossa Senhora, tá, falei que é ciclo de vida? Quando tem baú em uma casa do lado, assim, do nada, é isso. Tá, vamos pegar esse baú. Olha aí, ó, tem livro, tem livro aqui, e eu tô travando, nossa. Ah, tá, pera, deixa eu fazer isso, beleza. Ah, é, deixa eu ler isso aqui. Nesta torre está a, está o Ciborgue e a Estelar. O ciclo de vida deles é muito avançado. Cuide bem deles, boa sorte. Tá brincando comigo que agora é dois. Essas ideias ainda é complicado cuidar de um. Olá, cidadão. Oi. Que tá bem? Cuida a estrela. Ah, eu não gosto de você não, Ciborgue, tá, só pra constar. Tá, eu vou ter que cuidar de... O quê? Não, brincadeirinha. Eu gosto de você. Eba. Você é um cara muito legal, tá? Mas eu vou ter que cuidar de você. Uhum. E ainda da Estelar. Tá brincando com a minha cara, eu não tô gostando desses bagulhos de ciclo de vida mais não. Sempre eu tenho que cuidar de duas pessoas, agora eu vou ter que cuidar de duas pessoas. Ainda bem que a Estelar é de bola, não fala nada, fica pensando na vida aí. Oi, Estelar. Oi. Não, não fala, por que não fala comigo? Porque você é Estelar, uai. E por que você falou? Porque eu sou legal. Não, você não é legal, tá? Eu posso ver sua torre? Vai, tá de noite, então? Tá, eu vou ter que cuidar de vocês, eu sou meio que o babado de vocês hoje, tá? Então, vocês vão ter que me obedecer tudo, então nem pensem. Alô, tem o B, só que de quem é esse? Meu? É seu? Esse aqui é dela. Ah, tá, entendi por que é da ferreira mijo. Ah, então é o contrário. Não, é o seu e aquele mesmo, tá? Esse mesmo, falou. Aham. E por que tem aqui, ó, 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 é, peraí, tá fedendo. Vamos ver isso. É você, é você, é você. Também tá, não sou eu não. Você cagou nas calças, foi por acaso? Não. Cadê a Estelar? Oi, Estelar. Olha aqui, olha aqui, vê se eu caguei. Não, não vou olhar não. Nem pense. Nem pense, eu não vou olhar, meu Deus do céu, vou olhar nada, fralda. O que a gente vai fazer aí? Eu? Eu não vai fazer nada. Peraí, deixa eu guardar esse livro aqui. E aí, você tá fazendo o que? Você quer comida? Quer. Quer comida? O que o robô pode comer? Ferramentas. Ferramentas, tá. Então, isso aqui vai estelar. E você, eu vou te dar algumas coisas relacionadas ao robô, mas só come, não usa, tá? Come isso aí, ó. Você fica forte, 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 aí fica forte, tá? Espero que você fique forte, pelo menos, imagina, você ficar fraco. Você tem que ficar forte, eu tô treinando, tá? Uhum. E, peraí, cadê o resto da turma? Sair, né? Quando eu viajar, eu vou deixar ela e ela. Uhum, vou o dó de vocês, ficar isolado. Eu tenho até dó de vocês, se quer. Vocês cresceram. Caraca, cê tão crescendo. Eita, ela cresceu. Ava. Olha o tamanho dela. Ela também tem um ciclo de vida avançada igual o seu, cê não percebeu, não? Foi? Ela tão grande também? Cê tá grande também, esse bordo. Caraca, cê tão crescendo, que orgulho. Tá, o que que eu dou agora pra vocês, quando cê tão crescendo? Hum, tem isso aqui. Ô, louca, essa metralhadora é uma metralhadora. Mas cê não pode usar isso aqui, não. Não canta. É pelo meio da humanidade. A humanidade agradece que você não cante. Eu canto bem, todo mundo falou. Hum, hum. A piada do século. A estelar, a estelar adora. Hum, adora. Ó, próxima, eu vou cantar pra você. Ela adora o Robin. Ela adora o Robin. Ela adora o Robin. Eu queria falar nada não, tá? Hum, oi? E eu também, tá? Olha pra mim. Hum, já adora o Robin, é? Pega essa espada. Eu não vou dar pra ela. Tá louco? Eu não vou dar pra ela não, porque eu não tô gostando dela, porque ela não fala comigo. Ela tá estressada da vida. Ó, eu vou colocar alguns bichos aqui que vocês vão matar, tá? Você vai matar. Hum, deixa eu ver. Pode matar esse de vermelho aqui, ó. Vermelho e preto. Não, isso sou eu, tá? Você não percebeu ainda não? Você é um bicho. Não sou um bicho, tá? Você é uma bichona. Eu sou o Robin. Eu tô de medo. Então, eu quero... Eu não tô encontrando coisas pra jogar pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O que eu posso colocar pra você, sei lá, se matar. Pra ver se você tá bom nessa espada aí. Se bem que você não ia usar espada, né? Praticamente. Olha, que legal. O que eu não tô vendo é nada. Deixa eu só procurar aqui. Hum, achei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê você? Tô aqui brincando na lava. Tá louco? Olha que bonito. Vem pra... Não, não pode não. Nem entra aí, nem sonha. Senão você morre. Sobe. Vem cá, vem cá, vem cá. É sério. Vem cá. Ó. Mata. Eita. Não tô querendo aparecer, ó. É força dos ventos. Tá, dane-se. Eu não quero saber de vaca também, não. Vaca. A única vaca daqui é... Eu sei que cresceu de boa. Ah, a vaca é você, né? Eu sei. Vocês ficaram velhos. A Estrela também. Ô, louco. Tá passando rápido demais esse ciclo, hein? Imagina, daqui a pouco vocês... Vocês vão morrer. Nada. Oi? E aí, Ciborgue? E aí? Eu tô forte ainda, bonitão. Não. Bonito você nunca foi. Você sabe disso, né? A Estrela não tá aqui ainda. Tá bonitinha. Mas você não. Tá? Eu só queria falar isso. Isso pra você não ficar triste. Sei lá. O que é que você tá vendo com a minha cara com essa cara ali, retardado? Tô com medo. Ô, Ciborgue. Ciborgue, você tá bem? Você lembra de mim? Eu lhe cuidei, ó. Desde lá, naquela torre, você tava abandonado. Não me chamo de feio. Tá bom. Eu vou lhe chamar de falta de beleza. Pode ser? Pode. Ah, beleza, então. Cara burro. Nada, não. Você percebeu que você tá mais velho, né? Você é Estrela. E sabia que para pessoas mais velhas, para você continuar sendo fortão, bonitão, tem um desafio? Qual é esse desafio? É isso. Eu vou mostrar pra você, tá? Pera aí. Eu vou cavar aqui um buraco. Eu vou mostrar como é esse desafio. Fechou? Não é? Tá bom. Pera aí. Lá, lá, lá. Aqui. É um desafio pra você, pra testar a sua força, tá? Então, cuidado. Aqui. Relaxa que você vai ficar vivo ainda, tá? Então, pula lá dentro. É lava. Não, não é lava não. Isso aqui é açúcar de laranja. Entra. Pera aí. Eu quero ver quem disse. É igual. Não, esse não é igual não. Entra logo. Boa. 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 Eu vou perder meu tempo, jovens em transe. E você que tá vendo o vídeo aí, deixa o like. Tchau.